E onde é que a unha tá hoje, meu povo? Já tô aqui, ó, no Galpão da Felicidade pra contar pra vocês que tem novidade na SV Fashion, opção pra vocês no vestidinho e suede com opções de estampa, cores e modelos. Por sinal, gente, amei essa proposta aqui. Apenas 20 reais no atacado. Mas a loja continua, tá trabalhando no crepe Liverpool por apenas 16 reais. Cês acreditam? Esses vestidos vocês vão encontrar com preço de 16 reais no atacado. A loja envia pra todo o Brasil, preferencialmente por excursão. Tá cheio de novidades pra vocês. Tem o conjuntinho Aerolook também por 30 reais no atacado. Ó, minha filha, se você não dá o print nessa loja, eu vou dizer, cê vai perder a oportunidade, viu? Porque eu tô aqui na Trio Fashion, esse shortinho em alfaiataria, meu amor. Olha, no tamanho, é pra Ismin. Tem opções com preço de 20 reais no atacado. O G... PMG20 e o GG22, tá, gente? Olha a cartela de cores. E tem vários modelos pra vocês, tá? A loja envia também pra todo o Brasil. Tem o cores e também tem estampas variadas. Tem opções no Ninho e na alfaiataria. Gente, isso aqui é referência, viu? O acabamento dessas peças é um negócio de louco. Olha aí, ó, bem retinho. Que tal dica de moda masculina? Gente, rolamento. Olha, presta atenção porque essa loja tem de tudo e eu já vou te pedir pra tu seguir o Instagram porque vai vir novidades na próxima semana. Achei pra vocês shortinho, lindo, mauricinho, com três costuras, tá, gente? Tudo reforçado, com travete. Apenas 15 reais e tem opções de cores pra vocês. Bora pras blusas? amei essa gola polo. Meu povo, no cotton. Olha a qualidade. Toda reforçadinha, costura diferenciada, material diferenciado. Apenas 30 reais no atacado. Eu tenho opções pra vocês na infantilzinha que eu tô pirando de tão linda, 25 reais. E a careca que todos os meninos amam, apenas 25 reais. Arrolamento envia pra todo o Brasil, tá, gente? A loja tá se preparando assim pra trazer super novidades pra vocês. Mulher, eu tava com saudade de tu. Que estampa linda. Olha, gente, tô aqui na mania de alcinha. Quanto é que tá essa alcinha? 15 reais. 15 reais. E tem tamanho? Tem. Quais são os tamanhos? 15 reais, tanto faz. E envia pra todo o Brasil a partir de quantas peças? O valor mínimo de 200 reais. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui a vitrine pra vocês, gente. O mais legal aqui na mania de alcinha é que não é um modelo só, tá? Vocês vão encontrar muitas opções de modelo. qualquer uma delas, com opções de tamanho, apenas 15 reais na tacada. Meu povo, é ou não é um achado? É num crepe, né? Com elastano, um toque assim, parece, lembra muito um toque de seda. A qualidade, o acabamento das peças, gente, é superior. Olha isso. Tudo bem retinho, acabamento realmente incrível. Eu tenho opções de lisas, estampadas, em variação de modelos pra vocês. Olha o destaque da semana. Tá lindo ou não tá? Eu quero falar de qualidade com vocês, gente, porque eu estou aqui, morta de feliz, da Morena Vip. Sim, no Galpão da Felicidade. Já vou frisando em cima dessa calça top pra vocês, gente. Linda, viu? A loja é uma das mais completas. Tem muita opção de calça com lavagens diferenciadas. Tem pulsais, porque ela é dessas, tá, meu povo? Olha ali, calças e shortinhos também. Tem os shortinhos pras meninas. Tudo com preço de atacado. Tô falando aí de uma fornecedora que trabalha com preço de atacado hiper diferenciado pra vocês. Deixa eu mostrar a vitrine número 2. Na vitrine número 2, eu tenho opções de shortinhos com detalhes na lateral, que tá super em alta. Tenho também com cintinho, tenho com amarração, tenho pras basiquinhas também. Ela envia pra todo o Brasil e aqui é top, meu povo. Gente, tô aqui na Speed Sun. Olha aí que maravilha. R$ 20,00 a regatinha. E olha o shortinho do Craft Week que o diretor Gama é apaixonado desse shortinho, gente. Cês tem noção. R$ 25,00, tá? R$ 20,25 com preço de atacado. Tem t-shirt pra menino, pra menina. As estampas são as mais perfeitas, meus amores. Só tem peça poderosa, viu? Vocês vão me encontrar opções. Com tamanhos a partir de R$ 25,00 também no atacado. Tem short moletor também, tá? Pra vocês comporem look completo. Isso aqui é Speed Sun, meu povo. Tu tá assistindo quem? Não, era só. Ah! Bota lá agora o vídeo. Mulher, tu já tava rindo de mim. Eita, Bicaio. Foi tudo aqui do lado, ó. Toma, toma, toma. Mulher, que coincidência. Tu me chamou pelo vídeo. Eu apareci. Como é que tu tá, hein? Oi! Olá! Como é que tá as coisas, Blogueirinha? Tão bem. Tá esperando você. Faz tempo que não parece aqui. Estou aqui, né? Estou aqui. Blogueirinha, onde foi que eu cheguei? Onde é? Ricarval. É, minha filha. Aqui o negócio é quentura. Menina, eu cheguei em dia de reposição. Tá cheio de novidade. Quanto é que tá o preço desses conjuntos incríveis? R$16,00 no atacado. R$16,00, viu, gente? Tem opções pra vocês também na moda pulsar isso com preço de quanto? R$17,00. O GG, tem extra G de 20. R$17,00 o GG, extra G de 20. E aquele camisolo poderoso ali no fundo, minha filha? Quanto é que tá o preço? R$25,00 no atacado. Olha que lindo o diretor. Meu Deus, o meu amor. Langerie Carvalho é referência de lingerie, meu povo. Cuida, acorda se você quer vender, revender. Peças que são incríveis com preço de atacado diferenciado, viu? Vem pra cá. Ah, meu povo, quer promo? Pois tem aqui, viu, na gata de luxo, gente? Esse era quanto ele? R$40,00. Era R$40,00. E só enquanto estoque durar. Gente, não é ponto de estoque, tá? Bem feitinho, super bem acabado. Apenas R$25,00. E eu tenho várias outras propostas pra vocês. Vamos lá. Quanto é que tá o conjuntinho no suede? De R$25,00 por R$15,00. R$25,00 por R$15,00. Presta atenção, tá? Detalhe elastec, vestidinho. Também de R$25,00 por R$15,00. Esse aqui também, tá, gente? De R$25,00 por R$15,00 no atacado. Aí aqui também tem opções de blusas no viscolinho. Quanto é que tá as opções? R$22,00 no atacado. Bem baratinho, gente. São blusas mais arrumadinhas pra vocês, tá? Esse conjuntinho é aquele dali. De R$25,00 por R$15,00. De R$25,00 por R$15,00. Só enquanto estoque durar, tá? Então corram. Não esqueçam. O de calça. R$25,00. Não é isso? E esse vestido lindo de quanto? Ai, como tá lindo. De R$25,00 por R$15,00. Gente, amei a proposta do vestido, tá? Vocês cuidem na vida, viu? Gente, preço no achado? Pra quem gosta de trabalhar com moda masculina e preço democrático, só que não é qualquer moda masculina, tá? Eu encontrei aqui na camisaria masculina, também no Galpão da Felicidade, opções pra vocês na gola careca, com preço de atacado de quanto? Na gola careca, essa mescada eu tô com R$15,00. R$15,00, gente? R$15,00. E no fio, R$30,00 por apenas R$18,00 no atacado. Ó, o fio penteado. Penteado. Ó, o penteado é aquele que é diferente, tá, gente? A qualidade é superior, ele é mais macio. Tem muita opção aqui pra vocês. Ele via pra todo o Brasil e tem opções de tamanho também, não é isso? Tem até os extras, viu? Tem até extra, viu? Presta atenção, meu povo. Segue a dica. Gente, até que fim. Cheguei aqui na Espaço, menina. Amor, que a gente tava morrendo de saudade. Olha, eu vim conhecer a loja pessoalmente hoje. Já encontrei um produto que vocês adoram. Eu tenho calça belíssima, calça panta, toda reforçada, com zíper na lateral, no viscolinho. Preço do atacado de quanto? R$55,00. R$55,00, gente. Pra vocês que gostam de trabalhar com viscose, eu tenho opções a partir de R$38,00 no atacado, tá? Olha que lindo, gente, essa proposta com detalhinho em lhoz. Gamei, pirei nessa proposta com sobreposição por apenas R$45,00 no atacado, gente. Só peça poderosa. Tem um calça também. Aqui é a alfa raparinha, né, gata? Isso. Olha isso, a variedade que vocês vão encontrar nessa loja incrível. Eu tenho também opções pra vocês de conjunto, sem saia longa, saia mais retinha. Gente, a loja é perfeita, tá? Ideal pra você que quer montar a sua boutique. Gente, hoje eu vim só matar a saudade, viu? Vim aqui, além de fornecedores maravilhosos, são, assim, amigos do nosso coração. Já estou aqui na KSJ. Olha, tenho opções pra vocês nesses lindos pijamas americanos que todo mundo adora. Preço do atacado, R$40,00. Aí, sabe o que você vai encontrar aqui? Ó, coleção luxo de sutiã, tá? Conjunto sensual a partir de R$15,00 no atacado. E aqui do outro lado, eu tenho opções a partir de R$16,00 no atacado. Meu povo, é top! Só tem peça deles, envio pra todo o Brasil. Amo esses sutiãs também. Quanto é que tá esses? R$18,00. É aquele reforçado, que é a frente, tomara que caia. Todo lindo, maravilhoso. Eu uso bastante. Gente, é uma loja completa, viu? Vem pra cá. Ó, meu povo, eu estou aqui no Box Shop Box 100, tá? Me sentindo muito feliz, porque eu sou a primeira influenciadora a fazer divulgação dessa loja aqui, que vai dar o que falar. Olha como é que tá a loja. Tem nada, viu, diretor? É preparativo, escolha. O que será? O que será? Já vou contar que é Moda Lingerie com preço, ó. Um dos melhores preços do mercado, tá, gente? E uma marca nova vindo pro Ceará. Marca nova vindo pro Ceará. Já quero que vocês sigam o Instagram, porque muito em breve, é já, já, viu, gente? Você vai ser a primeira contradora dessa loja incrível. E achei aquelas chinelinhas, aquelas que vocês me pedem, pois é, sabe, né? A partir de quanto, hein, Nisse? A partir de R$27,00. R$27,00. Eu já estou aqui na Galeria 215, tem opções pra vocês em bolsas a partir de R$20,00. Foca na coleção Praia da Garota, viu? Vai conferir, porque ela arrasa nas opções, tá, gente? Tem o tom com transparência, eu tenho na palha, tenho opções pra vocês em kits. Tenho opções também de kits escolares pra galera que tá me pedindo. É uma loja que tá cada vez mais se modernizando, só trazendo novidades pra vocês todos os dias. Ela fica aqui, gente, na Galeria 215. É bem facinho de achar. Gente, olha, primeiro você vai... Olha, printa, printa, porque depois vocês ficam me perguntando aí no direct qual é a loja. E a loja é essa daqui, ó. Que tal decorar? Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, gente, pra vocês verem como é a proposta. Ana, o que é que ela vende? Ela vende todo esse cenário aqui pra vocês, ó. Que acompanha esse fundo, acompanha a pelúcia e as folhagens que vocês podem montar, porque ela tem muita opção aqui pra que vocês possam fazer as mudanças dessa base, tá? Essa base que ela tá vendendo, o preço tá atacado apenas R$ 88,00, tá, gente? Atacado, tá? Ela tem preço pra varejo também, mas a loja é muito preparada. O que é mais legal aqui da loja é que ela é super atualizada, ela traz o que há de melhor pra vocês, tudo que há de mais atual em decoração, pra que você venda o seu produto de forma mais linda, de forma mais organizada, vocês vão encontrar aqui, tá? Ela envia pra todo o Brasil, meu povo. Meu nome é menina Body Chain. É, meu filho, o negócio aqui tá, é poderoso, viu? Você sabe onde é que eu tô? Lenice Biju e acessórios. Ela é top, gente. Acessórios com preço a partir de R$ 5,00 no atacado. Folhados a partir de quanto, hein, Lelê? R$ 10,00. Gente, olha a composição. Tem de tudo nessa loja. Acessório pras meninas, ela envia pra todo o Brasil. Eu cheguei aqui na loja, ela tava separando pedido, viu? Bora fazer essa loja crescer, porque a gata arrasa. Ela só traz tendência pra vocês. Eu já tô escolhendo algumas peças aqui pra mim, viu, meu povo? Cuidem. Gente, essa loja vai fazer diferença no teu caderno, viu? Bem me quero. Dá o print. Fica aqui também na galeria 215, que é uma galeria que eu adoro mostrar pra vocês. Olha, ela trabalha com opções de macaquinhos lindos, como esse aqui. Preço no atacado R$ 45,00. Qual é o diferencial da peça? É forrado. E eu tô vendo a costura de perto, tá, gente? É um primor. O acabamento dela é diferenciado. E pra esse modelo tem muita opção aí, ó, de estampas pra vocês. Ela trabalha também com shortinhos no linho, tá? Que tem opção de cores. Também super bem feito. O acabamento é diferenciado de verdade. R$ 30,00 no atacado. Aqui vocês vão encontrar opções a partir de R$ 15,00, que são esses crópedes maravilhosos. Ela envia pra todo o Brasil, tá, gente? Por favor, sigam o Instagram, porque essa loja aqui vai dar o que falar. Gente, achei! Achei pra vocês, pra você que me pediu. Conjunto em blazer tem aqui, na meiga e abusada, com o preço de atacado também bárbaro, tá? Olha, aqui vocês vão encontrar opções de t-shirt, semi-crópedes, Todos em malhas diferenciadas, com acabamento diferenciado também. Camilinha tá separando pedido aqui do lado. Preço de atacado a partir de R$ 14,00. Tem uma opção pra vocês em conjunto. Gente, no canelado, viu? De qualidade. R$ 45,00, né, Camilinha? R$ 45,00. E preparem-se pra esse vestido bafo. Gente, lindíssimo. No canelado, quando ela tá na lateral, o preço de atacado R$ 40,00. É uma das lojas mais completas. Ela envia pra todo o Brasil.